Música Muito boa noite, sejam bem-vindos. Estamos de volta com mais um especial informação desta feita dedicado às comemorações do Centenário da Elevação de Abrantes, a cidade. Um marco histórico e um reconhecimento a todos aqueles que na atualidade compõem o dia-a-dia abrantino, sem esquecer quem, dentro deste passado de 100 anos, e mais atrás ainda, lutaram e acreditaram nesta realidade. E Abrantes não deixa então passar esta marca despercebida, tendo por isso um conjunto de comemorações que irá decorrer durante todo o 2016. Durante a próxima hora iremos recuar a esse passado e, claro, saber o que está previsto. para um ano que ficará na história de Abrantes. Contamos em estúdio com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, pelo que nos pode acompanhar pelas frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site, áudio e vídeo para todo o mundo. Radioherts.pt, para ser mais completo, www.radioherts.pt. Boa noite, Sra. Presidente. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço o convite por estar aqui convosco e com os ouvintes. Muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade, mais uma vez, por aceder a este nosso convite. Sra. Presidente, daqui a 100 anos, alguém irá acrescentar mais história a toda esta história de Abrantes e irá constatar que Maria do Céu Albuquerque era a Presidente neste primeiro centenário. Este simbolismo diz-lhe alguma coisa? Claro que sim. Quando fazemos uma celebração, celebramos sempre, em primeiro lugar, as pessoas. São as pessoas que constituem a nossa comunidade, que a constituíam, que a construíram ao longo da sua existência, mas neste caso em concreto são 100 anos de história. É a aspiração de um povo que luta pela implantação da República em 1910, que se mobiliza por esta causa e depois, mais tarde, o governo vem, no fundo, a dar o relevo a esta aspiração que a comunidade abrantina tinha de elevação à cidade, que está aqui em causa. E, portanto, foram homens, essencialmente, que lutaram para que fosse possível republicanos que foram ativos neste processo, que levaram a que, em 1916, no dia 14 de junho, tivesse sido publicado este despacho de elevação de Abrantes à categoria de cidade. E, portanto, claro que apraz-me a ser presidente de Câmara nesta altura, porque entendo que esta minha missão, este meu serviço público, também serve para fazer memória deste passado, destes 100 anos que constituem a nossa cidade, mas sempre com base naquilo que nós queremos ser no futuro. E é isto que está em cima da mesa com estas celebrações, porque se Abrantes teve e tinha, já nessa altura, um papel relevante, até do ponto de vista regional, porque estamos a falar de uma altura em que Abrantes era um motor, capitalizava para, então, vila, serviços, comércio, e, com isso, nomeadamente as populações vizinhas, dos concelhos mais pequenos, até do norte alentejano, da Beira Baixa, vinham até ao nosso território. Com o tempo, o modelo de desenvolvimento do nosso país foi sendo alterado e, a esta altura, é curioso chegarmos a um novo patamar de desenvolvimento que também volta a assentar muito nesta lógica supramunicipal. Aliás, gostava de começar também por dizer isto mesmo, que, curiosamente, e ao longo das últimas décadas, o desenvolvimento fez-se muito, tendo por base as necessidades específicas das nossas populações. Numa primeira fase, no pós-25 de Abril, e estou a falar da nossa história mais recente, a necessidade de criar as infraestruturas básicas, a água, a eletricidade, o saneamento, as vias de comunicação, depois, mais tarde, um novo ciclo de investimento com os equipamentos que foi necessário criar, as escolas, os centros de saúde, e agora, um novo ciclo de investimento mais assente na rentabilização, na criação de valor a partir daquilo que foi construído. Curiosamente, nós hoje percebemos que a dinâmica dos nossos territórios é diferente, porque fomos perdendo população, porque Portugal tem menos população verdadeiramente, também porque a população está mais envelhecida, e isso não é uma fatalidade, é uma constatação, e é uma felicidade, porque as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, e com isso vivem mais anos também, mas, por outro lado, nascem menos crianças, e, portanto, há aqui um novo modelo que é preciso ser desenvolvido. E hoje nós olhamos muito para a perspectiva de desenvolvimento social e económico das nossas comunidades locais, assentes numa lógica supramunicipal. E, portanto, se este nosso passado nos inspira, nos dá as condições para podermos perspectivar o futuro, então, nós, a esta altura que celebramos, temos que perceber que temos os alicerces para termos as condições para a construção desse mesmo futuro, assente muito naquilo que são as pessoas, são os territórios, mas é nesta lógica de um território mais alargado. Curiosamente, a primeira iniciativa que nós tornámos pública para assinalar o centenário de Abrantes à elevação de cidade foi homenagear os recém-nascidos. E fizemos uma medalha comemorativa em prata que entregamos a todos os bebés que nascem durante o ano 2016 na nossa maternidade, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, e uma das primeiras perguntas que me colocaram quando estávamos a discutir esta ideia é se achava que só iríamos homenagear os bebés abrentinos. Bom, e eu imediatamente disse que não, porque se na maternidade nascem bebés de todo o Médio Tejo, e não só, porque também servem outras populações que aqui tenham os seus bebés e, portanto, que faz sentido homenagear todos e todas que nascem nesta maternidade. Também é uma forma de estender estas comemorações, lá está, coletivamente, e à região. E, curioso, curioso, é que no dia 1, no dia 31, nasceram vários bebés de Abrantes, mas no dia 1 só nasceram bebés de fora de Abrantes, nomeadamente um bebê de Tomar e dois Torres Novas, sendo que o primeiro bebê a nascer, embora os pais neste momento vivam em Torres Novas, são de Tomar, e, portanto, têm aqui esta particularidade. E achámos piada esse facto, não é? E valorizámos-lo também no sentido de valorizarmos este nosso contributo que, ao celebrarmos 100 anos, queremos fazer parte integrante do desenvolvimento da nossa região. E, portanto, congratulamos-nos com o facto de até os bebés terem contribuído para este marco histórico. Já há bebés Abrantinos? Não sabe? Já há, de certeza. Já há, de certeza. Neste momento não sei quantos é que já nasceram, não é? Estamos hoje a 21 dias já depois do ano novo, mas já há, com certeza, bebés Abrantinos e não só, que continuam a nascer, felizmente, na nossa região também, para que esta dinâmica se possa continuar e que a nossa pirâmide possa ser tendencialmente invertida, porque preocupa-nos de sobremaneira aquilo que está a acontecer no nosso país e a nossa região não é indiferente e Abrantos também não é indiferente. Já vamos voltar a essa iniciativa. Permita-me, e tem feito então questão de sublinhar que aqui há, claro, o objetivo de tornar todas estas comemorações coletivas. Mas volto a insistir, o nome da Presidente Maria do Sul Albuquerque e esta será uma marca individual, irá ficar na história. Aliás, até há bem pouco tempo, curiosamente, também aqui outro município, o município de Alcanena, também celebrou o seu centenário. Centenário? De município. Exatamente, de município, mas não deixa de ser um centenário. Mas tem a consciência que o seu nome irá perdurar para sempre. Até quando durar Abrantos? E esperemos que dure por muitos e muitos anos. Olha, eu sou-lhe sincera, nem nunca tinha pensado nisso, nessa perspectiva. Eu recordo sempre uma pergunta que um colega seu jornalista me fez logo depois de eu ter sido eleita. A que me perguntou qual era a marca que eu gostava de deixar. E eu fiquei a pensar, porque fui apanhada desprevenida com a pergunta e não respondi imediatamente. E ele depois insistiu, uma obra, será que é ao Museu Ibérico, será que não sei. Eu, sinceramente, não me vejo nestas funções para deixar marcas ou para deixar um registro e um cunho pessoal. Eu entendo estas funções, como costumava dizer o presidente do Brasil, Lula da Silva, eu não sou o presidente, eu estou em presidente. Esta é uma missão, é um serviço e eu represento a comunidade Abrantina. É claro que me honra poder representar a comunidade Abrantina nestas iniciativas e neste centenário propriamente. e, portanto, acho que sim, acho que me sinto muito lisonjeada por estar a dobrar aqui o século ao serviço da comunidade Abrantina. E é claro que esta não é uma representação individual, mais uma vez, eu represento a população. Aliás, nem quis, em concreto, participar ativamente na construção do programa do centenário, embora, claro, que participei, como não podia deixar de ser e dei o meu contributo, mas criámos uma comissão para o efeito, para levar este centenário e as celebrações por diante, presidida pelo professor Fernando Catroga, e com cidadãos, é um Abrantino também, e composta por cidadãos de um espectro social, político, profissional, muito disparo, e até do ponto de vista da idade, juntámos várias gerações para que pudéssemos ter várias sensibilidades a contribuírem para este programa. Porque, basicamente, aquilo que nós quisemos fazer foi ouvir as pessoas, porque nós queremos verdadeiramente que este centenário seja vivido por todos. E, portanto, se a Câmara fizesse uma proposta de programa, corríamos o risco de agradar aos cidadãos ou não. Não quero dizer que este programa agrada a todos, porque, ainda assim, também representam um conjunto de pessoas que eles próprios também representam um conjunto de setores da nossa comunidade. Mas, ainda assim, sentimos-nos mais confiantes pelo programa que está a ser, neste momento, já praticado, já posto em prática, porque, efetivamente, representa um conjunto muito grande de pessoas da nossa comunidade que contribuíram e que vão continuar a contribuir para a persecução destas celebrações e deste programa. E, portanto, é nesse sentido que me revejo, é neste trabalho de proximidade, de equipa, de rede, que consigo trabalhar e que consigo perceber que isto é ser comunidade. Aliás, recordo que o lema da minha candidatura em 2009 foi, por abrindo-se, uma comunidade mais viva. E a comunidade só será mais viva se todos nós a constituirmos, a vivamos com mais intensidade. E, portanto, é nesse sentido que queremos continuar a fazer comunidade, a criar cidade, a criar concelho, a criar rede, seja uma rede local, seja uma rede regional, nacional e internacional, para a construção do nosso futuro coletivo. Mérito seja dado. Estas comemorações foram preparadas, toda a celebração foi feita atempadamente, ou seja, foi dito que, efetivamente, Abrantes estava prestes a celebrar 100 anos de elevação à cidade. Mesmo assim, alguém mais distraído ou considera que os abrantinos, na sua globalidade, sabem bem o momento histórico pelo qual estão a passar? Eu tenho consciência que sim. É claro que há sempre pessoas distraídas, claro que há sempre pessoas que não valorizam este património, digamos assim. Aliás, um dos nossos grandes objetivos é estimular a identidade da nossa comunidade a partir também destas celebrações. Aliás, é um dos pilares de construção deste programa e deste ano, é isto mesmo, é reforçar a nossa identidade enquanto comunidade. E, por isso, aquilo que temos vindo a fazer ao longo dos últimos dias, começámos no dia 31 para 1 de janeiro, em concreto, na passagem de ano, começámos a tornar público. No dia 31, ou no dia 1, à meia-noite, na passagem de ano, enviámos um e-mail a todas as instituições e organizações e empresas da nossa comunidade apelando a que vivam este centenário connosco. Inclusive, enviámos a imagem criada por concurso de ideias que assinala este efeméride para que possam utilizar no seu estacionário, nas suas comunicações, para reforçarmos até a partir desta marca física este nosso sentimento pertence a uma comunidade que está em festa porque celebra 100 anos de cidade. Nessa mesma noite, com a passagem de ano, deixámos sair 2016 balões brancos, símbolo da paz, com uma luz LED lá dentro. Também colocámos nos outdoors da cidade e da A23 essa informação de que Abrande está em festa porque celebra 100 anos e com o sítio eletrónico onde as pessoas podem consultar o programa. E, portanto, a esta altura há um conjunto, depois o bebé do centenário que também, se vejamente, demos cobertura e felizmente que a comunicação social tem aderido bem às nossas iniciativas e aqui também um registro particular à Rádio Hertz que tem estado sempre presente nas nossas iniciativas e um agradecimento público também por isso. seja o bebé do centenário, seja o concerto do ano novo, a primeira iniciativa de uma coisa que chamámos Bravo Abrantes, que são um conjunto de concertos sinfónicos que vamos levar a efeito durante este ano e o primeiro foi o concerto do ano novo que decorreu na Igreja de São Vicente, onde distribuímos a edição 100 que por feliz coincidência acontecia nesta altura da revista Passos do Conselho. Não estava nada programado. Não estava nada programado, aconteceu e quisemos aproveitar e distribuímos nesse dia com o próprio programa. Ao mesmo tempo as redes sociais, o sítio eletrónico, através da comunicação social, como já referi, temos estado a divulgar o mais possível estas iniciativas e todos nós, executivo, sempre que possível nas nossas intervenções públicas falamos sobre isso. E, portanto, queremos, de facto, que este seja um marco para a nossa comunidade, que seja um reforço de identidade, um reforço de pertença, não neste sentido revivalista de vermos aquilo que já fomos, mas, no fundo, num sentido proativo de aspirarmos ser mais e de podermos trabalhar juntos para construir este nosso futuro coletivo. Ou seja, de uma ou de outra maneira, quem chega a Abrantes, por exemplo, quem é de fora, por assim dizer, utilizando esta expressão, fica com a noção que há ali festa. Exatamente. A ideia é um bocadinho essa. Aliás, quem entra em qualquer uma das entradas da cidade tem a informação sobre o Centenário e, portanto, a esta altura é possível verificar. Depois, o programa que está construído é um programa que não se cinja ao dia 14 de junho, pese embora seja claramente um momento alto das celebrações, mas temos um programa que começou no dia 1 e que vai acabar no dia 31 de dezembro. Não queremos também ter um programa que seja muito maçador para as pessoas, para que as pessoas cheguem ao final do ano e que nos digam que mereceu a pena, que valeu a pena e que não estão cansadas de ouvir falar do Centenário. Mais do que falar do Centenário, eu acho que já me repeti aqui várias vezes e estava a tentar contar as vezes que utilizei a palavra futuro coletivo e é esta grande mensagem que nós queremos passar. Estamos neste momento a construir e esta celebração é uma construção edificatória de uma comunidade que quer ser mais, que aspira e que trabalha todos os dias para conseguir ir mais além. Haverá certamente e há em todos os locais, em todos os assuntos, pessoas que discordam, nomeadamente, daquilo que poderá ou não ser investido neste tipo de celebrações. Mas pergunto-lhe, Sra. Presidente, para além de toda esta componente histórica, que por si só já vale muito para não dizer que valerá tudo, mas estas celebrações, acredita nisso, terão impacto, nomeadamente, na economia local? Com certeza que sim, o conjunto das iniciativas que vamos levar por diante vão trazer pessoas, vão trazer famílias que estão fora, que vivem fora e que venham também associar-se a estas celebrações e queremos, claramente, que o programa que temos preparado é um programa muito interessante e que vai mobilizar para que a economia possa ter também aqui um incremento, seja ao nível da restauração, da hotelaria, do comércio e estamos confiantes que sim. Permita-me recuar ao passado. Antes de entrarmos no programa propriamente dito, este passado tem nomes, tem rostos, muitas pessoas que trabalharam para que a Brantes fosse efetivamente elevado a cidade. Temos, por exemplo, João Damas, o vereador que também propôs na altura que essa elevação fosse discutida, o vereador Valente Júnior, aqui recorrendo à minha cábula. Estes nomes continuam a fazer parte da história abrantina hoje em dia? Claro que sim, é claro que a maior parte das pessoas da geração mais nova desconhece esse feito, desconhece o nome, desconhece os rostos das pessoas que constituíam e que constituem a nossa história de 100 anos e por isso também temos uma iniciativa que vai acontecer que vai ser a criação de uma exposição de um conjunto de trabalhos que chamamos 100 anos sem rostos que vamos disponibilizar pelo centro histórico pela cidade propriamente para que as pessoas possam conhecer efetivamente a nossa história destes 100 anos. Nós vamos fazer isto no âmbito do Creative Camp pedindo a colaboração também dos criativos para nos ajudar a encontrar suportes físicos que não sejam vandalizados que não sejam efêmeros mas que perpetuem e que fiquem com este com este registro tal qual também vamos ter um sistema de pop-ups que vão aparecer inscritos em determinados locais da nossa cidade com com marcas por exemplo você sabia que o velhador João Damas ia contar um bocadinho da história e é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Eu gostava de lhe dizer e de contar aos nossos ouvintes que nós a par deste pilar que já falei do reforço da identidade da marca identitária que queremos desenvolver também neste ano há outros quatro pilares que importa valorizar. Nós vamos ter uma programação específica do Centenário com essa programação específica nós vamos trabalhar determinadas matérias que dizem respeito à vivência do Centenário dessa programação específica do Centenário nós temos iniciativas que queremos continuar em 2017 aliás até encontrarmos já uma forma gira de entendemos nós passa a modéstia de começar a viver estas iniciativas em 2017 porque neste momento estamos no 100 portanto 1-0-0 e depois em 2017 vamos estar no 0-0-1 vamos inverter o 100 para começar a contagem crescente para o próximo Centenário e portanto algumas destas ações que nós queremos perpetuar fazer anualmente bianual para dar continuidade não ao Centenário mas porque são ações que nos parecem estruturantes no fundo para a nossa programação para o reforço da nossa identidade também e depois há um conjunto de iniciativas de programação específica que só vão acontecer este ano depois aliado a esta programação específica à programação regular da Câmara que destacamos para dentro do programa do Centenário algumas iniciativas como por exemplo já falei de uma delas o Creative Camp vai ter claramente o cunho do Centenário neste ano mas depois há também um conjunto de intervenções em espaço público seja por exemplo do marco que vai assinalar o Centenário que pedimos aos escultores Chartres de Almeida que desenvolvesse para a nossa cidade e que está a ser desenvolvido mas por outro lado por exemplo uma outra intervenção que vamos fazer é retirar a escultura que foi feita também para os 75 anos de elevação à cidade e que está num sítio que a maior parte das pessoas até dos abrantinos nunca deu por ela porque está numa barreira muito inclinada no talude junto ao tribunal que aí vai para o hospital e portanto não se vê é uma peça muito bonita que importa valorizar portanto vamos recolocá-la tal qual tensionamos reabilitar e dar uma nova vida ao Hotel de São Pedro e ao Monumento do Nuno Alves Pereira e portanto são exemplos de intervenção em espaço público que nos propomos fazer e que são intervenções necessárias mas que vão ficar marcadas também por serem feitas em altura de Centenário e por outro lado temos um conjunto de iniciativas que dizem respeito à nossa história a que chamámos a linha editorial que começou com a revista 100 do Passos do Conselho mas que vai passar por um conjunto alargado de publicações ligadas à nossa história mais antiga ou mais mais atual e que vamos disponibilizar em vários suportes há iniciativas que só vão existir em formato papel outras que só vão existir em formato eletrónico outras que vão existir nos dois formatos para podermos chegar a mais públicos e com isso também podermos ter um orçamento mais mais eficaz no fundo é isso que está aqui em causa muito bem e assim chegamos ao primeiro intervalo primeiro e único intervalo neste especial informação voltamos já de seguida estamos de volta a segunda parte deste especial informação dedicado a Abrantes às comemorações do centenário da elevação à cidade e contamos em estúdio com a presença de Maria do Céu Albuquerque precisamente a presidente da Câmara Municipal de Abrantes senhora presidente já aqui falou nestas nestas datas nomeadamente no 14 de junho que acaba por ser essa data maior por assim dizer deste centenário mas em maio a 22 de maio segundo arquivos históricos já se fez a festa em Abrantes exatamente e também por isso é que nós vamos ter iniciativas também por volta dessa dessa altura pronto eu já falei na primeira parte deste programa sobre o bebê do centenário que vai acontecer ao longo de todo o ano não fiz referência a uma coisa que gostava de dizer que no marco que no fundo é um repositório é uma cápsula do tempo que nós pedimos ao escultor para trabalhar porque foi uma das ideias que surgiu no âmbito do grupo de trabalho das comemorações aquilo que o escultor nos propõe é que nesse marco nessa cápsula do tempo mais do que colocar coisas físicas que digam respeito a este ano vamos colocar o nome dos bebês que nasçam durante esta efeméride porque com isso vamos estar a dar corpo àqueles que vão construir os próximos 100 anos durante todo 2016 exatamente já falei do concerto de ano novo e gostava de voltar aí este Brava Brunch é um ciclo de concertos sinfónicos e portanto que vamos ter vários vão ser quatro ao longo do ano sendo que um vai ser o grande concerto do dia 14 mas que depois podíamos falar mais adiante também já falei desta iniciativa dos 100 anos sem rostos que para nós se reveste de um forte sentimento agrada-nos muito esta iniciativa porque é o fazer memória efetiva das pessoas e é trazer para o conhecimento coletivo destes homens e destas mulheres que ajudaram a construir a nossa história recente e portanto vamos fazê-lo e vamos fazê-lo no âmbito do Creative Camp também e isto é uma iniciativa que vai acontecer desde já até dezembro os tais pop-ups a divulgação periódica de factos históricos vamos fazê-lo em locais públicos mas vamos fazê-lo também na internet vamos fazê-lo também através do sítio eletrónico do Facebook das redes sociais Haverá aqui alguma interação com as escolas por exemplo? Já vamos falar também sobre isso nós pedimos às escolas para trabalharem essa matéria para fazer inclusivamente se quisessem com os grupos de teatro que tem nas escolas reconstituições históricas a nós parecemos importante é sempre uma matéria gira que as crianças e os jovens gostam de trabalhar e portanto há aqui também um potencial desse ponto de vista Há uma outra iniciativa que vai acontecer em março e que tem a ver com o dia mundial da árvore mas que tem a ver com a plantação de 100 árvores escolhemos espaços públicos e queremos homenagear todos os que vão habitar abrantes nos próximos 100 anos e portanto estamos a criar o pulmão verde da cidade para por assim dizer dar condições as melhores condições de vida às pessoas eu estou a falar mais ou menos do ponto de vista espacial para haver uma sequência lógica nesta intervenção uma vez que quem me está a ouvir não tem o programa à frente mas convido a que consultem no sítio eletrónico da câmara em abril há uma prova desportiva que já é feita há uns anos esta parte pela junta de freguesia da cidade com o patrocínio da câmara de abrantes quisemos incluí-la aqui e queremos lhe dar uma outra dimensão nomeadamente porque até aqui esta prova era só aberta a crianças e vamos abri-la aos calões sénior também e portanto para nós é importante entramos em maio no mês que me estava a referir o que vamos fazer vamos ter uma passagem histórica pelos autores abrantinos aqueles que deixaram registros literários ao longo destes 100 anos depois a 20 de maio vamos ter duas iniciativas que nos parecem muito importantes e que vão ao encontro desse facto histórico que há pouco mencionava que é uma conferência dedicada aos 100 anos de abrantes no fundo a evocação da história da elevação da cidade da abrantes a cidade e dos seus protagonistas e vamos nesse dia vamos recolocar então o tal testemunho dos 75 anos que é do escultor José Aurélio e que vamos conferir maior visibilidade com a nova localização depois de junho a setembro estamos a aproveitar os momentos mais quentes os meses mais quentes em que as pessoas andam mais na rua para levarmos um programa de itinerância pelas praças pelos sítios mais bonitos do nosso concelho pelos curetos música propriamente seja um repositório do nosso legado musical daquilo que foi construído também ao longo destes 100 anos por aqueles que já nos deixaram mas também pelos mais jovens continuam a ter uma atividade muito importante e queremos devolver esta apropriação das praças e dos curetos que nos parece muito importante também há um outro trabalho portanto já falámos aqui dos músicos já falámos dos escritores também dos artistas plásticos também temos previsto a esta altura fazer uma apresentação pública dos trabalhos plásticos pintura e eventualmente escultura dos nossos abrantinos que ao longo destes 100 anos também se destacaram depois de 9 a 14 de junho são as festas propriamente ditas dizer que o programa ainda não está completamente estabilizado como não podia deixar de ser e aquilo que aqui trago são os marcos mais importantes dizer que dia 11 e 12 de junho temos uma iniciativa a que chamámos Abrantes na Diagonal em que quatro equipas partem simultaneamente uma em direção a Sagres outra em direção a Vila Real de Santo António outra em direção a Bragança e outra a Caminha numa travessia de bicicleta que levará os diferentes participantes a confluir a Abrantes e portanto parece-nos também uma iniciativa muito marcante claramente portanto a chegada prevê-se para 12 de junho é claro que isto é uma prova para pessoas com grande preparação porque estamos a falar de muitos quilómetros para fazer em dois dias e portanto vamos esperar sabemos que há muitos interessados já e acho que vai valer a pena depois no dia 14 são as comemorações oficiais dia da cidade nomeadamente com a instalação do testemunho da cidade centenária com mais um Bravo Abrantes mais um concerto sinfónico neste concerto sinfónico que é diferente dos outros que nos propusemos fazer vai reunir músicos de diferentes orquestras sinfónicas e vai contar com duas das maiores vozes do panorama nacional atual que ainda não divulgamos porque também ainda não está fechado verdadeiramente mas de qualquer modo as hipóteses que estão neste momento a ser trabalhadas vão claramente fazer a diferença e vão fazer deste dia um dia muito marcante na nossa comunidade depois já fora das festas no final de junho temos uma prova de resistência urbana no centro histórico é a quinta vez que vai ser feita também é uma prova que já existe e que é organizada por uma associação local que nós queremos dar maior relevo porque é feita dentro do centro histórico propriamente em julho temos o Creative Camp em que o tema é o centenário depois temos em outubro uma conferência que pretende reunir diferentes especialistas que vão abordar e lançar os desafios e as oportunidades a uma cidade que se quer preparar para o futuro tendo por base aquilo que os militares definem como posição estratégica como expectativa estratégica a posição geoestratégica de Abrantes vai ser discutida e chamámos-lhe Abrantes Tudo Comodantes um centro estratégico e portanto é aqui também um momento de grande relevo nesta programação em 7 de outubro em 7 de outubro porque por volta desta altura assinala-se o dia dos museus vamos recolocar a escultura do Dom Francisco de Almeida que como sabem foi vandalizada embora seja muito grande tentaram-na roubar uma vez que é de cobre e portanto tem o valor e vamos recolocá-la entre muros dentro do castelo e nessa altura apresentaremos também a requalificação do monumento do Nuno Alves Pereira em outubro também neste dia há um novo concerto sinfónico neste caso vai ser a banda do exército uma vez que nestes dias estamos a trabalhar até com os militares neste programa que acabei de enunciar do Tudo Comodantes um centro estratégico depois em outubro quando nós costumamos fazer uma exposição alusiva à arquitetura quando se assinala o dia mundial da arquitetura este ano aquilo que vamos fazer é tratar da arquitetura abrantina deste último século também final de outubro o festival da palha um festival para discutir para trabalhar a literatura a filosofia a música o cinema o teatro e também a doçaria porque junta-se nesta altura a feira de mostra de doçaria tradicional depois em novembro de dezembro vamos ter uma exposição na biblioteca António Boto sobre a iconografia de Abrantes em 1916 exposição de documentos mais emblemáticos que marcaram o cotidiano desse ano em novembro temos uma meia e uma mini maratona que é a primeira vez que vamos fazer em dezembro no início de dezembro temos o último concerto do ciclo de concertos sinfónicos de novo pela Orquestra Sinfónica Juvenil que começou este ciclo e que vai terminar e depois para finalizar no dia 11 de dezembro temos o Ultra Trail Abrantes 100-100 em que há uma corrida pedestre em diferentes ambientes com percurso de 100 km e portanto associado a este programa que é vasto mas não é assim tão grande quanto isso acho que tem a justa medida de poder ser aliciante e estimular a participação sem se tornar monótono sem se tornar demasiado até impositivo e para muitos públicos a ideia foi muito essa e daí o congratular-me com o facto de termos conseguido trazer para esta equipa que trabalhou connosco neste programa pessoas de grandes sensibilidades de muitas sensibilidades e com isso conseguimos fazer este programa é só dizer que curiosamente eu neste momento não sei ainda dizer porque não está fechado completamente o orçamento que temos previsto mas não foi preciso cortar porque a lista era muito maior do que esta mas foi a própria equipa que foi percebendo ao longo da construção e estamos a falar de uma construção que tem praticamente dois anos nós anunciamos em junho de 2014 esta intenção não começou logo por vicissitudes várias nomeadamente porque mudou o presidente da comissão mas o que é facto é que tem mais de um ano e meio de trabalho e as ideias foram sempre muitas mas depois foi o próprio grupo que chegou à conclusão daquilo que era essencial daquilo que valia a pena fazer aposta porque mais vale fazer pouco mas bom que seja marcante que deixe lastro do que estarmos a fazer muita coisa que depois espremido tem pouca substância e portanto é este o nosso programa a corrobora para toda esta dinâmica a tal linha editorial que ao longo do ano nas várias iniciativas vamos poder divulgar e houve aqui também essa intenção e a preocupação de chamar até às comemorações as associações de Abrantes exatamente a intenção é que toda a comunidade se envolva e portanto se já chamamos as associações para trabalharem connosco inclusivamente estimulamos financeiramente para que o façam através do Fina Abrantes ao longo do ano e também nas festas da cidade claro que quando celebramos 100 anos quem celebra é a comunidade não é a Câmara e portanto nós temos que ter a comunidade toda envolvida através dos movimentos associativos das escolas das empresas das instituições que têm a obrigação de construir o nosso futuro coletivo Não temo que por estarmos aqui a falar da elevação a cidade as pessoas que moram nas freguesias passem um pouco ao lado de tudo isto ou não? Não, olha eu não me parece aliás já tive várias conversas sobre este assunto porque antes de eu tomar posse houve uma polémica à volta do conceito cidades de Abrantes festas de Abrantes festas da cidade e eu tenho por hábito chamar festas da cidade e no início muita gente me corrigia dizer não diga as festas da cidade diz de Abrantes que é passeio do Conselho bom em bom rigor aquilo que nós temos que saber discutir aquilo que nós temos que saber neste momento reforçar é o sentimento de pertença a uma comunidade que tem uma cidade que tem que ser capital para poder nomeadamente competir a nível regional e a nível nacional com outras ao seu nível e portanto eu quero crer que não há qualquer problema de apropriação por qualquer uma das nossas freguesias em relação a estes festejos porque as próprias comunidades locais as próprias freguesias têm os seus próprios festejos Alferraredo tem umas festas os casais de Reveiros têm outra o PECO tem outra o Tramagal tem outra São Miguel tem outra aliás o difícil é encontrar momentos durante o verão onde e fins de semana onde só exista uma iniciativa nas freguesias e portanto este é um momento da cidade propriamente agora tem que ter o envolvimento de todos claro que sim que quer reforçar o sentimento de pertença a uma comunidade claro que sim e isso implica muito também a perceção de vivência de cidade que é determinante como disse e repito para a nossa competitividade a nível regional e a nível nacional por aquilo que já tem sido feito deste programa tem sentido essa adesão desejada dos cidadãos? tenho claro que sim as pessoas vêm às iniciativas aderem às iniciativas que já lançámos estão entusiasmadas com as festas da cidade digamos assim aliás por todos os anos por exemplo as tasquinhas são feitas nós alugamos um conjunto de stands e disponibilizamos para que as nossas associações possam ali vender aquilo que quiserem do ponto de vista gastronómico para alavancarem a sua economia para o ano e portanto há um claro envolvimento da comunidade neste processo e mesmo das freguesias mais rurais O objetivo aqui lá está é honrar esse passado não esquecer o presente mas fundamentalmente trabalhar esse tal futuro coletivo É isto que está aqui em jogo Eu pergunto-lhe este futuro de Abrantes daqui por exemplo a mais 100 anos considera que estará garantido todas estas bases todo este orgulho em ser Abrantino será uma base suficiente para manter Abrantes por esse futuro Esse é o grande desafio e essa é a grande incógnita porque nós não nos podemos dissociar das questões nacionais das questões europeias e das questões mundiais e portanto Abrantes será aquilo que também for capaz de construir mas que também tiver oportunidade de construir porque se nada for feito para contrariar a tendência demográfica seja por via do nascimento de menos crianças seja por via da imigração seja por via no fundo da descaracterização dos territórios do interior nomeadamente descapitalizando tornando-os menos atrativos para a fixação das pessoas claramente Abrantes não terá capacidade para chegar ao ponto a que deseja agora estou convicta de que estamos num momento da nossa história que também como todos sabemos é cíclica e se já tocamos no fundo vamos começar a crescer e vamos ter a capacidade de nos projetarmos daqui a 100 anos como queremos ser uma comunidade mais viva com mais qualidade de vida com mais competitividade com maior desenvolvimento económico e social Muito bem senhora presidente já estamos então na reta final não sei se quererá acrescentar mais alguma coisa Quero em primeiro lugar agradecer à Rádio Hertz esta oportunidade sempre oportuna depois quero deixar um convite a quem nos ouve a quem nos segue também nas redes sociais para que visitem ou no facebook do município de Abrantes ou no sítio em www.cm-abrantes.pt o programa e que venham até a Abrantes que acompanhem as nossas iniciativas porque estamos convictos que o nosso desenvolvimento só se faz se conseguirmos ser esta comunidade mais alargada que inclua todos os municípios do Médio Tejo e outros que sejam connosco confinantes nomeadamente com a Beira Baixa com o Alto Alentejo com a Lesíria e que com isso consigamos acrescentar valor para a nossa população Muito bem fiquem também esse convite para fazer parte da história e não é todos os dias que fazemos então parte desta história Muito obrigado Sr. Presidente E assim finalizamos este especial informação dedicado à elevação de Abrantes a cidade já lá vão 100 anos precisamente em junho a 14 de junho será então esse grande dia pelo qual os abrantinos estão à espera e estão a trabalhar nessa sequência para receber e para que todos percebam o quão importante é esta história história passada como é óbvio Vamos então finalizar este especial informação voltaremos numa próxima oportunidade fique bem fiquem com o Hertz e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri